De muita subjetividade do gestor e daquela pessoa pela qual está responsável de fazer essa verificação. O nosso assunto agora é com os pais que têm filhos em idade escolar. Você acha que a criança está segura dentro do colégio? A repórter Daniela Garcia traz agora algumas dicas para proteger os alunos. Crianças na escola. Na teoria do portão para dentro, elas estão seguras. Mas será mesmo? Acho que tem que ser revista a segurança nas escolas, perto das escolas também. Tem que ter uma segurança bem maior. Questão de briga, violência nas escolas. Então acho que precisa realmente do governo investir mais, de ter mais políticas públicas em relação a isso. Qualquer falha na segurança dentro de uma escola pode gerar consequências graves. Um exemplo claro foi o que aconteceu em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Uma manicure ligou para o colégio fingindo ser a mãe de um menino de 6 anos. E apenas com esse telefonema, o aluno foi liberado e entregue nas mãos da mulher. Ela levou o garoto para um hotel e o matou asfixiado. O presidente da Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino do Distrito Federal explica que as escolas devem evitar autorizações por telefone. E não é só isso. É importante que os pais também protocolizem uma carta na escola, dizendo que a criança só pode ser liberada com autorização deles, ou seja, na agenda. Mesmo a autorização feita na agenda, a escola tem que ser diligente em checar aquela autorização, checar a assinatura dos pais. A responsabilidade do colégio é clara. Mesmo após o fim da aula, cabe ao colégio vigiar o aluno. As obrigações só terminam quando os responsáveis pegam a criança. Para esta representante dos estabelecimentos particulares de ensino do Distrito Federal, os pais precisam ficar atentos, já que as instituições podem adotar regras particulares. Neste contrato, é importante que esteja especificado quais as obrigações da escola e quais as obrigações da família. Da escola é a prestação de serviços educacionais e a responsabilidade com relação à criança dentro do estabelecimento de ensino, dentro dos muros da escola. E para falar mais sobre as responsabilidades das escolas, estamos recebendo aqui hoje em nossos estúdios, o especialista em Direito Civil, Romulo Sous. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente se há alguma diferença de responsabilidade para as escolas privadas e escolas públicas. A responsabilidade é basicamente a mesma. A diferença é que as responsabilidades decorrem de legislações específicas, mas a responsabilidade é a mesma. Elas são obrigadas a zelar pela incolumidade física das crianças naquele momento em que as guardas são temporariamente transferidas a elas. Então, as escolas ficam responsáveis pelas guardas das crianças no momento em que elas estão ali, que as crianças estão ali estudando. Com relação à responsabilidade criminal numa escola privada, nós entendemos que há prestação de serviço e pode-se entrar ao Código de Defesa do Consumidor. Mas, no caso da escola pública, é isso que eu gostaria que o senhor esclarecesse um pouco mais? Bom, na escola pública, a responsabilidade é objetiva. Ou seja, não há necessidade de se comprovar que houve a culpa da criança ou não por aquele dano. Então, a criança sofrendo um dano, a responsabilidade é da escola. A questão da responsabilidade criminal, o ente público, ele não pode ser condenado a um crime. Então, quem vai, obviamente, quem vai responder por um crime eventualmente acontecido vai ser o agente, a pessoa responsável por aquele acontecimento. No caso desse acontecimento no Rio de Janeiro, da manicure que tirou a criança de dentro da escola, a criança morreu. A escola pode ser corresponsável por esse crime? Criminalmente falando, com certeza haverá um processo criminal para apurar a responsabilidade de alguém. Quem foi o responsável por liberar aquela criança ou por analisar aquela autorização. Agora, com relação à questão material, a probabilidade de êxito numa ação de indenização é muito grande. É porque o pai teve uma perda muito grande. Ou seja, então, o criminal, o senhor disse que é uma coisa um pouco mais difícil. Mas, material, é possível que o pai entre com uma ação e a escola seja responsável pelo pagamento dessa indenização. Com certeza. A indenização aí, ela pode ser solicitada tanto no âmbito moral, pela dor que o pai sofreu e sofrerá para o resto da vida com a perda do filho, do ente querido, porque não é natural um pai enterrar um filho, né? É contra as leis da natureza. E quanto o dano material também, pelo que aquela criança deixará de gerar de riqueza para a família. E até onde vai a responsabilidade, então, de uma escola privada com relação à segurança de um aluno? Enquanto a criança está sob a responsabilidade da escola, é total, 100% integral. Quer dizer, então, que casos de bullying ou até mesmo de agressões físicas dentro da escola de alunos com um aluno específico. Isso é responsabilidade da escola. Sendo assim, o que os pais devem fazer? Bom, os pais devem analisar a situação, conversar com os filhos, verificar o comportamento dos filhos em casa. E, no caso de desconfiança, solicitar a escola que preste atenção naquele aluno para que seja analisada se efetivamente está havendo algum tipo de pressão psicológica ou física em relação àquela criança. Então, muitas vezes, a criança que não é admitida no contexto físico, porque não está dentro dos padrões de beleza, ou porque não tem a riqueza que as outras têm, muitas vezes elas são agredidas, ou física ou moralmente. Então, a escola tem que ficar de olho também. Dr. Romulo Sous, muitíssimo obrigado por seus esclarecimentos aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Eu que agradeço. Boa tarde.